MÚSICA MÚSICA Eu sou poeta e não aprende á Eu sou poeta e não aprende á 너iz, ô palhaço Eu sou poeta e não aprende á Toca, toca, toca Tira, vira essa arada, que não vende nem metres 너iz quê que você quer que eu vou ouvir Você tá piranha no pau de bandido E suas trima sle de pastor Ah, desse tipo tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página, briga na porra do colega, pau e grana, tudo por causa dele, HNC, ô piranáu. Toca nã, toca nã, toca nã, toca na treta, Asganda treta, toca, toca na treta, O moleque. Toca na toca na toca na toca na treta, garbra toda a companhia Sapada que na mente vem maldade Quer se envolver com o envolvido, Seus três macete pra estourar uma bucete... Tchadopolo vogramares,равmulaca, compromas 아 Half Lutberg para te이스a É, 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 nós, ô palhaço É, nós, ô palhaço E, não se prepara, ele vem fazendo assim Faz aplausos, olha o flash, que eu tô gravando, você bata no poquete Faz aplausos, olha o flash, que eu tô gravando, você bata no poquete Faz aplausos, olha o flash 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 Vas 색� vai chamar o bravo, o bravo do Youtuber Reme, 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 reme Reme nueva safar Remi, 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 remi com a safada Ela fica de quadro e mata a dor, é mal no céu Ela fica de quadro e mata a dor, é mal no céu Mas as novens estão assim Quando eu vou saando nelas, elas pensando em mim Quando eu vou saando nelas, elas pensando em mim Ela pede que pux Ela pede que pux Ela pede que pux Rir porre outta filha da p*** O papo foi dado, soa pra soo Não sabe se o navar Dem, te esprega e sega Flávio e Sua peça em vejaou de 30 Joga na rajada, se essa porra não fica Joga na rajada, se essa porra não fica Vai por cima, senta e encaixa, tá vindo de rela Fala na posição, a coordenação Toma piranha, se tem que soca, 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 soca Toma piranha, toma piranha, toma piranha, toma piranha Toma piranha, toma piranha Carol, tá de rock, tá de rock É nóis, o palhassu Vou te deixar molhadinha Vou te deixar molhadinha Vou te deixar molhadinha Toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque Vou passar o cavanhaque Vou passar o cavanhaque Na tua boca Vou passar o cavanhaque Vou passar o cavanhaque Vou passar o cavanhaque Na tua bocetinha Gosta da sacanagem, né? Pega peda Pega peda Pega peda Bega, pega, pega Com o meu mamãe Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher É nóis, ô palhaço Você tá no pau, no pau Paga essa buceta do pau, no pau Você tá no pau, no pau Você tá no pau, no pau Uma buceta, cê tiquita na caceta 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 Uma buceta, cê tiquita, cê tiquita 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 Eu vi um chapa quente e eu vou noット dai Tudo mundo aqui vai dançar Geto da evoke Pusame o grim e joga no tacara Se eu tirar as voltas e passar para o meio bem Vai nasce, Republica e vai voar Vai, 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 vai DJ Yuri Vinti-2 DJ Yuri Vinti-2 É o bravo da putaria DJ Yuri Vinti-2 Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Só pra arrastar essa novinha Dou pra ela a balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Novinha perde a linha, hoje nós tá na pista Tô louco de balinha e com fuzil pula Novinha perde a linha, hoje nós tá na pista Tô louco de balinha e com fuzil pula Pra pra fuder da melhor forma, pra fuder de 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 forma Pra fuder da melhor forma, de cota lá leva a piroca De lata lá leva a piroca, o bota lá leva a piroca A fuder da melhor forma, de cota lá leva a piroca Até chupa, bala no peito, tá rindada, na xoxota Até chupa, bala no peito, tá rindada, na xoxota Ela está na na perna do gol, a bota lá quer Balança, 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 piti Balança, 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 piti Balança, 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 piti Tô Michael, comenta, balança, piti 오늘 caramba no bar Toma no bar, comenta, caramba atinem Batista que rosa, 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 no chilo Batista que rosa, tapista que rosa, t cute Batista que rosa, rosa, no chilo, bota no chão, rosa, rosa Batista que rosa, rosa, abama no chão, rosa, rosa, no chão Tu diria os que vai pegar bem, Tool dancing Verdecerassa Te derresse seio, o que vai te voltar com a jeitinha Eu vou te fazer coisar, baby Tu vai te amarrar, baby Tô galera baby Balança, 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 bala, bala Bota, 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 empurra na chota, bota, 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 você pra mim que tá brabo na foda Eu sou uma botada na novinha, uma botada Bota sacadento, bota sacadento, bota sacadento Cavara, 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 cavara Você é uma botada de cara, cavara, cavara, cavara Com elas não tem carro Com elas não tem inimigo Vai, babá chapadona, vai Babá chapadona, vai Babá�, meu pó, tô de Descer da barra Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Com muita gente que são Avistou o metbal e já que é uma condição Difúcio na mão Olha pro Yuri, vai Difúcio na mão, sarra no tubo setão A tropa do make bar que te pega com pressão Difúcio na mão, sarra no tubo setão Difúcio na mão, sarra no tubo setão Se não vai ter onde correr Eu vou botar, socar e com você Eu vou botar, socar e com você Eu vou botar, socar e com você Voudit você Eu vou botar, socar e com você Hoje tu vai tomar, fica de quatro Vai devagar, toma seqüência na sua buceitinha Da tropa dos cria Hoje tu vai tomar, fica de quatro Vai devagar, toma seqüência Da tropa dos cria